30 vândalos que, apesar de que não usaram de violência, eles praticaram um ato de violência, de invadir a Toca da Raposo, num deslize da nossa segurança, exigindo, cobrando algumas mudanças que a gente já tem um interlocutor falando com os responsáveis das organizadas para ajudar a chegar a resolver os problemas que eles nos solicitam. Quero dizer o seguinte, para mim são vândalos, invasores, isso para mim é caso de polícia. Vamos ver se a gente tem as imagens registradas na Toca para entregar isso para a polícia e que isso não volte a acontecer. E voltando a acontecer, aí também a gente vai fazer o nosso dever de casa para dificultar cada vez mais essas pessoas de estarem nos nossos jogos. Estou extremamente decepcionado com esses falsos torcedores, porque para mim não são torcedores. E, enfim, nós vamos tomar as medidas cabíveis em relação a isso. E não vamos tolerar esse tipo de comportamento na Toca da Raposa, principalmente porque é o nosso local de trabalho, onde a gente precisa de tranquilidade. Não vamos tolerar nenhum tipo de agressão, de vandalismo, depredação. Isso não é protesto. Não. Crime. Isso é crime. É início de temporada. O time precisando... Agora ele acabou de falar, o time precisando de tranquilidade para começar a temporada. A Toca está passando por uma reforma. Quer reivindicar alguma coisa? Chega. Chega, conversa. Já tem um interlocutor ali que está tratando com as torcidas organizadas. Nada justifica. Ainda mais organizada. A organizada está ali para apoiar, para cantar, para puxar a torcida, para a torcida ir junto. Então, está errado. O Ronaldo Agil aí com o pulso firme. É isso mesmo. Tem que entregar as imagens para a polícia e barrar os vândalos. Não pode entrar mais. Essa é a solução. O que acontece? As organizadas têm muita gente boa. Só que um ou outro, que aí juntaram mais, porque a torcida é grande, igual tem na torcida do América. Tem uma organizada do América que tem os caras infiltrados acabando com o ambiente da torcida americana dentro de campo. E com a agenda em bando, né? É, então, e ainda acham que são mais americanos, mais cruzeirenses do que os outros. E não são. Não são. Esses caras que fazem bagunça, esses caras que não respeitam nada, que acham que dentro do campo de futebol não tem lei, eles são menos torcedores do que qualquer um de nós. Porque o torcedor de verdade ajuda o time. E não invade, não tenta agredir o outro, não tenta ser superior ao outro. Então, existe lei no futebol e esses caras têm que ser banidos. Esses que entraram no Cruzeiro, os que atrapalham o jogo do Atlético e os que...